Pegue isso como se eu estivesse falando exclusivamente para você. Não inverta a ordem das coisas. Nós mudamos e tomamos as rédeas de volta da nossa vida para que as coisas melhorem e você tenha chances verdadeiras e reais de salvar sua família. Só que eu entendo que o seu medo, o medo de perder, o medo de errar, o medo de patinar e fazer tudo errado, de jogar fora as chances, você acaba vivendo, como a gente falou mais cedo hoje, você acaba se conformando em viver na esperança. Ou seja, eu prefiro viver na minha ilusão, na minha cabeça, que um dia pode dar certo, do que ter que enfrentar uma possibilidade de dar errado. Então você acaba vivendo uma ilusão por anos. Ao invés de enfrentar os seus monstros, tirar os esqueletos do armário, enfrentar as suas transformações. Porque transformar é dolorido e desafiador, mas é libertador. Porque a hora que você faz isso, você tem possibilidade de não viver mais na esperança, mas viver na realidade. Ou seja, tem gente que fala assim, Luciano, eu mereço uma relação melhor. Eu falo isso, você não merece migalhas, você merece comer o banquete. Você não merece uma relação frágil, uma relação sem entrega, tanto da sua parte para com ele, como vice-versa, ou ela. Então a pessoa fala, eu sou uma mulher, eu sou um cara, eu não vivo mais de relacionamentos de migalha. Tudo bem, mas a minha pergunta aqui é o seguinte, quem está dando as migalhas para você? Que às vezes a pessoa que está te dando as migalhas é você mesmo, quando você se alimenta de esperança. Ao invés de começar a ter atitude para viver as possibilidades, correr os riscos, ser ousado, e você verdadeiramente ter as chances, pegar aquilo que é uma probabilidade ou uma possibilidade e falar, cara, não importa, se eu tiver 2% de chance, se esse 2% eu acertar, vai virar o meu 100% em uma nova história. Eu prefiro gastar toda a minha energia naquilo que tem uma pequena probabilidade, mas é algo que eu quero muito. Pelo menos eu não vou morrer arrependido. Lute. Faça o seu melhor sem medo de quebrar a cara. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Dói quebrar a cara? Dói. Experimenta viver a dor do arrependimento de não ter feito nada. Experimenta chegar lá na frente, olhar para trás e falar assim, mas eu não fiz nada. Eu sei que eu podia ter feito um pouquinho mais. Eu sei que eu poderia ter me desenvolvido. Eu estava de frente para uma oportunidade lá com o Luciano. E eu simplesmente não apareci nem no evento gratuito do cara. Experimenta viver o arrependimento para você ver. Pode ser que doa, agora o arrependimento vai ser mil vezes pior. Só que essa vem a parte boa. Por que eu estou te trazendo isso? Para motivar o seu subconsciente, dizendo, cara, eu não quero viver essa dor. E ele começar a te empurrar para tomar as decisões e fazer o que tem que ser feito. E mesmo que dê tudo errado. Luciano, no fim eu vou lutar, lutar, lutar pela minha família e eu, de repente, eu não consigo ali na frente. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu falo e eu acredito muito. E eu levo isso como um mantra para mim. Como uma crença extremamente forte para mim. Que é o seguinte. Nunca se perde quando se luta pelo que acredita. Nunca se perde quando se luta pelo aquilo que você acredita. Se você acredita na família, lute pela família. Não estou falando para você voltar para qualquer relação abusiva nem nada. Estou falando para você o seguinte. Não quebre os seus valores, os seus princípios. Porque mesmo que dê tudo errado, você vai estar em paz com os seus próprios valores. Você não se traiu. Você não traiu a si mesmo os seus valores. Os seus princípios. Está fazendo sentido, pessoal, o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Então, seja fiel com você. Não tenha medo de tomar tombo. Tenha medo de se arrepender e não ter feito o que deveria ser necessário pela sua família, pelos seus filhos, por tudo que é sagrado para você. É algo muito maior do que apenas uma vontade de ser feliz. Tem a ver com virtudes, tem a ver com valores, tem a ver com princípios. Não é só eu busco a minha felicidade. Quem busca a felicidade está lascado, porque a vida não é feita disso. Você viver a felicidade, como eu disse, são emoções. Elas vão passar. Mas você saber que você foi fiel a você, foi fiel aos seus princípios, fiel a Deus, isso te coloca numa posição de honra. De olhar para trás e falar assim, cara, eu boto minha cabeça no travesseiro e eu estou em paz. Estou em paz. Isso muda a tua qualidade de vida. Essa pessoa, essa pessoa, se quiser fazer parte de uma paz como essa, está tudo bem. Se não quiser, perdeu. Não se assombre. Tem gente que fala assim, quero saber se vai dar certo e não sei o quê. A pessoa está duvidando dela mesma. Ela está criando um conflito interno. É claro que não existem garantias na vida. O que existem são probabilidades e possibilidades. Qual é o seu trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho? Principalmente o meu ajudando vocês. É pegar as possibilidades, as probabilidades, jogando para o máximo que você pode, para que você possa viver algo que você nunca viveu. Tudo bem, pessoal? Então, lembre-se, a única forma do seu caso não ter jeito mesmo é ou livre a bíblia da outra pessoa ou porque você não entendeu tudo isso.